Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui com o Renegade Diesel Longitude Faltando uns dois dias para revisão Deixa eu ver aqui Hoje é sexta, dia 6 de novembro Quatro horas e doze Dois dias para revisão Rodei 18 787 A Jeep não liga para o cliente Eu estava pensando que eu tenho que ir no Google Pegar o número deles para reservar Para marcar a revisão A Chevrolet já tinha ligado para nós Pelo onde está, ela sabe a quilometragem do carro Ela sabe o tempo também Dois dias para um ano, será? Eu acho que eu não paguei doze parcelas ainda não Mas o vídeo de hoje eu vou falar um pouco da 4x4 Depois de um ano O que O que deu para entender aqui, né? Deixa eu dar aqui o zoom Está um pouco escuro, mas dá para ver Automático O computador vai ler um pouquinho Tem um segundo de atraso Isso é zoado aí que está limpando a carroceria da S10 Cheio de tampa de garrafa de cerveja da última carriata Cheio de papel E eu levei umas cadeiras ali O automático O computador vai ler um segundo ou dois, né? Vai ciscar Vai patinar lá o freio Pinsar, né? Aí o snow Até onde eu entendi Eu não Eu não percebi ainda A rotação dele ser alta Eu acho que não Que é para andar em locais escorregadios Assim, chuva bem forte mesmo Que você não esteja vendo nada Claro que o principal O prioritário é parar o carro, né? Diminuir a velocidade Mas Você vai usar o snow Em chuva Colocar escorregadios Gelado Não sei como é os outros estados Aí o modo sand Que é o areia Foi o que eu mais gostei Ele tem a URPM A rotação é alta Vai lá no 4,5 4.500 giros Você vai usar ele na Vou falar nisso O snow Ele não desliga a tração e estabilidade Legal O sand Ele é para desligar Será que é só com o carro ligar? Ah, ó Desligou Está ali acesa Tração e estabilidade Esse aqui é para usar na praia, né? Areia fofa Muita areia mesmo Entendeu? Aí esse controle de tração se desliga Porque É para ter aquela rotação alta Jogar areia, né? Para ter Para patinar bem a roda Se escar que é que chama, né? E Quando você estiver Em Estrada de areia Tipo essas trilhas que eu faço Aí você vem E liga O controle de tração e estabilidade Que o inscrito sugeriu Para o carro não rabiar, né? Porque na estrada também tem muita areia fofa Ou Quando perder o controle do carro Entendeu? Resumindo Chuva muito forte Areia de praia E se for areia Em carroçal Que a gente chama carroçal Essa estrada de terra Você vem Liga a estabilidade Pronto E o lama A mesma coisa do Desse areia aqui Quando é a lama assim Você está andando a 60 quilômetros E o carro está pesando muito E E dançando, né? Perdendo o controle Aí você liga o lama também E no caso Que estiver atolado Ou for rebocar um ônibus Uma coisa muito pesada Assim Você já estiver atolado E tudo Você vem aqui no Você deixa automático E reduzida Eu acho que só basta isso No atoleiro lá Eu botei areia E reduzido, né? Deixa eu até ligar aqui o motor Porque não ativou Tem que colocar no neutro Reduzido Aí ele desliga O controle de estabilidade Já não funciona Para ligar Eu estou ligando Foi isso que aconteceu Lá no atoleiro O que eu queria fazer Era tipo um modo Areia Tentar aí E ligar E ligar O estabilidade Entendeu aí? Aqui ele vai priorizar A primeira marcha Na caminhonete Tem uma caixa de reduzida Que ele fica lá Um trator Fica um monstro de força Tá aí Não sei se vocês conseguiram entender Não sei se eu estou certo Comentem aí Se é isso mesmo Tudo aqui Chuva Você tá correndo ali A 80 quilômetros O carro tá pesado Tá sambando Tá liso A estrada Areia na praia Qualquer momento Na praia, né? Sente Se for areia Tipo as minhas trilhas Areia fofa Qualquer areia mesmo Você liga E já vem aqui Ligar o estabilidade Já liga ele O mud Lama também A 60 quilômetros 80, 40 Entendeu? Quando tá pesado Para o carro Quando tá muito forçado Assim Você quer ir mais ligeiro Um pouco Com mais segurança E Com mais tração Com mais estabilidade Liga o Lama E aqui Se você já estiver atolado É um auto Muito, muito Íngreme Mesmo Você vai tracionar Um trailer Bem pesado Um ônibus Que eu já cheguei Até tracionar Uma vez Na S10 Eu usei a reduzida Porque ele Ela começa a patinar Só as trações traseiras E o automático É para ele fazer tudo Esse lock Eu não sei porque É também Não sei o que É só o lock Eu acho que é Aqui é automático Repetindo aqui um pouquinho Automático O computador vai ler A roda vai Deslizar Aí vai pinçar O freio ainda É ligeiro Mas E aqui Eu acho que é uma coisa Que já deixa 4x4 Aqui você já deixa Tipo a primeira Primeira marcha Reduzida Vou testar Esse aqui Eu nunca usei Só assim não Eu acho que é Lock travado 4x4 É isso mesmo Você apertou aqui Já está Muito complicado Muita opção Na caminhonete Seria o modo Mud Que é a 4x4 Alta Aquela primeira posição Que você gira o botão Você já É tipo o modo lama Para correr A 80 60 Tanto na praia Como na lama Na S10 É tudo isso aqui Junta Lama Neve Areia A 4x4 Alta E a outra 4x4 Reduzida É É Esse modo aí Para rebocar Para subir um alto Se já estiver atolado E Mais uma coisinha Que eu estou lembrando Há muito tempo Da S10 e do Renegade Tem um Renegade Na praia atolado Já sabem a história O pneu está cheio Atolei porque eu quis Eu queria gerar imagens Para vocês Eu queria dizer Que entre a S10 e o Renegade Teve uma diferença Claro Já disse também Que não são concorrentes Tampou aqui Mas não Não colocou o ferrinho Para cima Colocou para baixo Bom Não são concorrentes Eu estava dizendo Certo que o Renegade Estava assim Tipo no morro Meio de lado E tal Encostou já o papo Bom Onde eu estou querendo chegar A S10 é mais alta Vocês devem ter visto Quem acompanha Tem uma foto da S10 branca Atolada aí também A areia subiu até nos tribos Eu quero dizer Que já na S10 Eu sei que só o pneu Ela já saiu sozinha Como eu disse A S10 estava no reto O Renegade estava Mais num morrozinho Assim Mas foi no mesmo local Ali Quase Assim 20 metros De diferença A S10 estava no reto A S10 Eu sei que o pneu Ela já saiu de lá Não sei se estava Estava separada Que ela patinou e tudo Cobriu até os tribos Aí já no Renegade Eu sei que os pneus Engatei o bug lá Engatei a Hilux E não saiu Eu queria dar essa Explicação aqui também Que eu achei a S10 Claro que tem 30 cavalos a mais de força É mais alta Mas os dois Ficaram Com as rodas livres No ar E é isso galera Eu queria esclarecer Isso aí da S10 E falar meu Minha vista aqui Desse 4x4 Sei que o vídeo Ficou escuro Talvez um pouco chato Mas quem assistiu E quem puder Falar se é isso mesmo Se eu estou certo Me explica melhor Bem direitinho O que é Que eu faço até Talvez se eu estiver errado Eu faço até um outro vídeo É isso aí galera Mais um vídeo Mostrando aqui O nosso Renegade Dois dias para a revisão Eu não sei como é que vai ser Eu não estou com um pingo De vontade de ir Nem de procurar Número deles Para agendar O da Chevrolet Eles ligam para a gente Direto De 3 em 3 meses Como é que está o carro Estou vendo aqui Onde está a sua quilometragem Vamos marcar a revisão É direto Eles ligando para a gente Descarregou a bateria Eu vi aqui Que descarregou E tal E vou arrumar um amigo Para ver se leva ele Ou tirar um dia Para gravar para vocês Meu intuito de ir lá Também é mostrar O Renegade Longitude Longitude Flex Saber se ele perdeu Essas coisas Mas eu acho que sim Porque versão é versão A longitude na diesel É a mesma longitude Na Flex Mas lá tem carros usados Também E eu quero fazer um outro vídeo Mostrando essas coisas Que eu tinha No 2017 Ou 2018 É o isqueiro ali Do cigarro Ela tinha uma iluminação Ambiente Ambiente não Só aqui dentro Aqui ela tinha um negocinho branco No porta copo Que ela acendia também Ao redor do porta copo Todinho Eu acho que era só isso mesmo Eu acho que não tinha aqui não Era só no agarrador aqui No porta copo Tinha um cinto Pediu os três cintos traseiros O meu não está pedindo Eu vi na internet Um carro dos novos Que tinha Mesmo diesel Não sei se voltou isso Muitas coisinhas que eu perdi O start top Eu acho muito legal Eu gosto Isso aí eu já sei Que diesel não pega Esse sistema É isso aí galera O vídeo já está grande Já expliquei muito Espero ter sido um pouco claro Desculpa aí os erros O vídeo amador mesmo O vídeo aqui é amador O vídeo de usuário Por outro lado Eu gosto dos meus vídeos Vocês dizem que gostam também Como eu disse Eu assisto todo dia Oito vídeos Toda vida a mesma coisa O Renegade tem 170 cavalos Tem nove marchas A mesma coisa E ninguém usa de verdade Tá aí Espero que tenham gostado Se inscreve Link do grupo Do Whatsapp Na descrição Instagram Brita Ao meio do Youtube Estamos chegando A 100 mil inscritos Ajude nós Falta só 98 mil E é isso aí É nós Valeu Gurizada Obrigada